Ó, vamos de formação ao vivo, porque por conta da pandemia, essas ações todas que a gente tem visto no dia a dia, quase um ano, as universidades tiveram que adaptar para garantir ingresso de novos estudantes. O Edu vai trazer mais explicações para a gente agora, como a UFSC, a UDESC, estão se organizando e quais são os critérios de avaliação. Ficou uma coisa assim confusa para muita gente, a gente ajuda a esclarecer, né Edu? É isso, Polito. E no caso da UFSC, as inscrições já estão abertas e são 2.516 vagas agora para esse primeiro semestre. Então, está tudo explicadinho, a gente preparou duas artes para vocês, né, e mais informações no site das instituições. Então, no caso da UFSC, para conseguir conquistar uma dessas vagas, né, são 2.516 vagas, a maior parte para quem fez o Enem, 1.801 vagas reservadas, então, para a nota geral do Enem, para os candidatos que prestaram a prova em 2017, 2018, 2019 ou 2020. E aí tem mais 715 vagas para quem pode utilizar a nota de um dos cinco últimos vestibulares presenciais da UFSC. E tem ainda a possibilidade, né, de mais informações no site da instituição, então, as inscrições, elas vão até o dia 4 de março para a Universidade Federal de Santa Catarina. A gente também preparou uma arte com detalhes, com informações para o ingresso nesse processo seletivo especial para a UDESC, a Universidade do Estado. No caso da UDESC, as inscrições, elas começam no dia 15 de fevereiro e vão até o dia 15 de março, também só pela internet e, nesse caso, os candidatos podem optar pela nota geral do Enem, que emprestou em 2017, 2018 e 2019, a média final do vestibular UDESC, tanto do vestibular inverno de 2019 quanto do verão 2020, ou então a média final geral de conclusão do ensino médio. E aí a nota precisa estar dentro desse padrão de 0 a 10. Então, no caso da UFSC, inscrições já abertas, o pessoal pode fazer a inscrição hoje mesmo, e no caso da UDESC, começando no dia 15 de fevereiro e indo até 15 de março. Mais informações tanto no site das instituições como também no ND+, Polito.